Música Música 11 최고 왕스타 모두가 함께 달려가자 황금의 골축구왕자 1,2,1,2,3,1,2,3,4 슛골인 이야 소년 위너스 팀의 선발 시합이 깨졌어 그래서 돌발이 팀은 공포의 산으로 특별 훈련을 하러 갔는데 글쎄 친구 몇 명이 늪에 빠지기도 하고 무서운 공룡에 공격을 받기도 했어 정말 큰일 날 뻔했었다고 디코야 너 지금 뭐하고 있는 거니? 어? 지금부터 선수선발대회가 열린다고 하니까 너무 떨려서 그래 나도 너무 긴장을 해서인지 배가 고파진다 너야 아무 때나 배가 고파지는 했잖아 우리가 정말 이 아크팀을 이길 수 있을까? 그게 대체 무슨 소리야? 우리 댁이 뭐 때문에 훈련을 받았니? 거기다가 우리한테 돌발이가 있으니까 문제없어 그렇지 돌발아? 어? 아 그 누가야? 물론이지 어떻게 된 거야? 돌발이 제가 제일 긴장을 하고 있잖아 정말 그런 것 같은데? 응? Houston 큰일났는데 고르곤의 장비때문에 일을 어쩌면 좋지? Seriously? 오 Overwatch із sister 응원하러 왔어 오우 큰일났는데 고르곤의 장비 때문에 일을 어쩌면 좋지? Ah! É o que está ali! Eu só estou aqui. O... 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 Você vai se apoiar com a palha? É um bom? É? É? É! 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 Eu sen falo, Amor! É! Posso deixar! Euito! Agora! Vocês estão igualmente organizados! Eu vou sair de novo. Tô, tó, 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 tó! Eu sou a tó, 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 tó! Mas por que você não tem um bom? Eu sou eu, tó, tó, tó. Tó, 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 tó! Tó, tó, tó. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. O que você é? Vou sair de novo. Eu... Boa! Elevidade, eleve você, eleveu! Vão? É o que você acabou de se matar a sua operação! O que você acabou de se matar a sua operação? Eleveu, eleveu! A cumprência de foi a proposta das décadas na quadra. Eu não vou fazer nada! Todos vocês estão me elevando a melhor! Vocês vão! É que é o teu carão é a segunda? Eu não vou fazer nada! Não, não vou fazer nada! Eu não vou fazer nada! Eu não vim com você! Eu não vou fazer nada! Mas... Ah! 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 아휴! 진짜 우리 공이야! 뭘 하고 있는거야 돌발어! 돌발이 영 있네! 어? 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 공주님? 선수 선발대회가 잘 진행되고 있는지 궁금해서 와봤어요. 어때요? 좀 괜찮은 선수가 있나요? 이야앗! 가자! 돌발아! 아니 왜그러니 돌발아! 어디가 안좋으니? 미안해! 자뿌리 실수하지 않을게! 돌발이처네 싹! 아! 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 좋아! 헌물아! 누가 놓치질 않느냐? 응? 야! 좋아! 어림없어! 이야! 이야! 용atas아! 누구야! 으 lack! 룰 whenever 우윽! 뉴스 역시 전��적들은 우리들의 적수가 되지 않아! 네! 돌발이면서 왜 진짜� steeds 신나라가 죽었지! 엄마한테 여자라 Rose 엉둘지 natگlar! Não... Você tem que se exigiria de forma alguma coisa, por que eu não consigo? Olha, tupperá, é o cara? Não é eu não que sou eu. Olha, te não olham de alguém. Não, não há nada. Você tem que serão... Você tem que serão... Eu estou... Eu tenho que serão... Não eu estava... Não há nada. Você tem que serão... Você tem que serão... É isso aí? De tudo Isso é uma coisa que eu não tenho aqui Não tem nenhum tipo de coisa Eu não tenho nada que não tenho aqui Não tem nada Eu ainda tenho um grandeur classe Eu estou em um polo apuros de fogo dia de fogo dia de fogo você está em um sangue você está em outros você está em um milagre não tem nada você está em consiga Não! Não, você vai falar com o barulho! Não, não! Sabe! Vamos! Não, não, não! Sabe-se ou não, eu não! Eu não! Nós, isso é o que você quer dizer, já. Olha! Vocês estão com as coisas para você. Vocês estão攻pinando o que você quer! Ok! Então, vamos lá. Tô, tó, tó... Tó, tó... Tó, tó, tó... 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 Coincid公rela! Coincid公re, muito grande. CoincidJohn Coincid公re Coincid公re? Coincid twins nuts.ираHe undergraduate. Coincid公rela a ganhar suaㄈ! Coincid Grace. Coincid para você não acompanhar! Coincid Susão, não compartilhar riot 1964. Coincidinha! Coincidinos Chamaradora! Ah! Ah! Dólvaldhya 제대로 움직이지 못한다면 우리라도 힘을 내야 돼! Ah! 우리가 여기 팀과 이렇게 당당하게 경기를 하다니 모두 돌발이 덕군이야 돌발이는 우리에게 진짜 축구를 우리들에게 신나는 축구를 가르쳐줬어 우리가 열심히 뛰는 건 É o seu alimento! Vamos lá! Você vai lá, você vai lá! O papai! Você tem um destino. Você está muito cansada. Não! Não, não, não!!! T Se você não tem que nos dar a gente para nós, não tem que nos dar a gente não sei o que é que é Oh, pão Tadra, tadra Tadra, tadra Tadra, tadra Tadra Não, não é, não é Aca-team, não é, não é Tadra Tadra, tadra Não, não é? Não, não é? Aqui, não é? Aqui, não é? Você tem que se deslumbre, por que o destino está de um bom? Não dá uma sombra em um bem. Não dá um bom? Já não dá. Não dá toda uma coisa. Não é muito bom, não dá, me ajuda... Não é só você. Não dá para que eu não tenha dói... Não dá para você. Fora você, bota em cima. Vá e lá! Por que você tem uma máis? ae eu não soucą, por que ela não está? Deixem, o que elas estão aí? Eu tenho que ser um poder! Aqui está! Eu já tinha o meu avião, mas aqui é o seu poder. Aqui está o seu poder. Aqui está o seu poder. Oh, é? Não é? Aqui não é? Aqui não é? Agora, não é? Agora, não é? O? O que é quem está? É estranho... Ah, eu vou ver... Ah... Ah, o que é que a porta a porta? Para! Para! Ah, é estranho... Ah, é estranho... Ah, é estranho... O que é que a porta está a 10s dá, era um? Viva o que é? Viva o que? Viva o que é bem? Ah, é estranho... Ah... Ah, é estranho... Ah, é estranho... Ah... 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 Ah, é estranho... Ah, vai... Ah! 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 Ah Eu vou te dar um bom dia. Então aqui tem um caminho. Tem um caminho para o caminho. Ah! É isso aí! A porta da porta. Tem um poder de ver. Mas você tem que eu não me deixo. Me deixe. 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 É isso aí! Deixeira por não dizer. Deixeira. Você deve se Going à para você! É isso aí. Você acabou de falar dessa. você agora diz coisasivity. Por enquanto, não só se des capture. Você é isso aí! Exp jurada. Deixa você rar assim. Você vive em dificuldade mesmo. Oito, parou! Tito, por que você está aqui? Aqui no livro onde eu tomo de pôr-a-vão. Eu vou tomo de pôr-a-vão. Você tem um grande lugar de pôr-a-vão. Ele vai fazer uma forma de pôr-a-vão. Ele vai! Eu vou lá! Se você vai! Ah! Ah! Ah, né? Tu não é bem, como você é pequena, eu já. Ah, então em dia. Bem-vijo, você está em um file! Ah, ah, não. Ah, muito obrigada! Você pode fazer o parulho. Ah, então você pode passar muito exatamente. Ah, mas o senhor é todo mundo. Quem é quem é? Eu sei lá, eu não sei. Eu vou te fazer de ver se... Ah, mas... Ah! 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 Olha ela! Ah! 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 Coal! Coal! Ha 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 ha! Agora você vai saber o meu talento? Ei? Ei... Che... 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 Eu não sei... Eu não sei... Não sei nem nada. Estou em um tempo. Ele resolve de se viver num caso. Porém. Não não. Eu vou agora em decisão! Não.. Eu não tava sem considerado, eu não sou a propósito! Eu vou fazer a propósito, você vai mortá-lo! Algun! Eu posso dar uma coisa? Isso é só! Ah! Isso é só isso! Você tem que se torne o seu dedo! É... que é realmente? Estou aqui! 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 Estou aqui, se estão aqui, se f Jetzt tem! Estou aqui, se não aprende! Muito obrigada! evaluar, então! Então trabaja! Condicou! Agora você pode mandar pra frente, esquece que você está bolido? Sebastião! Era tudo legal, não. Como que você está!? Estou aqui vai! Eu não sei se você não tem que ver! Não! É uma vez de uma vez de uma vez de uma vez! Vamos! É uma vez de uma vez de uma vez de um poder! Vamos! Atchoo! Não me deixe! Alhaque! Alhaque! É um bom divertido! Já, todos os dois diremão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Atchoo! Não há nada! Son Gomes! Pulara! 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 Paparoise Át.. Pulara! Galma! iam guua me ring, G Clifforda and Hoppa! Cool! You slay! Pulara wps! Lad машa2 Rolala! Na Koo, que foi isso? Uhhh? prevê-se no inimigos. O que estão aqui? Tem um pouco de gargão. Né, ele tem o resto de gargão. Então, gente. Tão um tempo depois, gente ali que não 성공a é à frente dessa forma. Você tem um desfile, e tem um eis. És tipo? Ué? Você tem com o desafio. Não dá para! Não, 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 não! E agora, você quer dizer que a gente avisa de um sorriso, coisas certas. E a que você tem a melhor revisão de linha. É um bom avião. E a humanidade, é uma ótima coisa. Será que ninguém vai adicionar a sua cidade? E um bom avião! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto